Eu sou Laís Aivê, sou de Itaiatuba, interior aqui do estado de São Paulo, sou designer e terapeuta holística. Era como se eu soubesse dentro de mim que existia resposta para tudo aquilo que eu estava procurando. Porém, até o momento eu não tinha me encontrado. Quando eu fiz o curso, a impressão que me deu é que eu já sabia de tudo, que não era a novidade, que estava dentro de mim. Eu estava numa loja que tinha ido buscar uma roupa de uma festa fantasia que eu mesma tinha organizado. Chegou uma mulher, entrou numa loja e falou para mim, olha, hoje tem um evento, vai ter uma balestra de física quântica no espaço tal e seria legal se você fosse. E eu olhei e estranhei porque ela falou só para mim e foi embora. Só deu tempo que eu falei, ah, não posso, eu tenho uma festa para ir. E tudo bem, fui embora para a minha casa e quando eu estava tomando banho, eu lembrei que duas noites antes eu tinha tido um sonho. Uma voz falou para mim, aceite uma proposta, aceite um convite. E na hora eu saí do banho e falei, este caminho, por quê? Quando eu recebi essa resposta, aceite um convite, eu tinha brigado muito com Deus. Eu tinha brigado, eu não aguento mais, estou cansada, enfim, aquelas coisas. E aí eu fui ligar para todo mundo, desmarquei, não fui à festa. Liguei no espaço para reservar lugar para mim. Não tinha mais vaga no espaço, mas eu sabia que aquele era o meu caminho. Então eu fui direto para lá, cheguei e ela não tem vaga, tem que esperar lotar. E chegou uma moça que me conhecia, uma moça que trabalha no espaço e me conhecia. Ela falou, faz o seguinte, você entra e senta. Se chegar todo mundo, você levanta, enfim. Entrei e sentei na primeira fileira. Aí, de repente, chega lá o professor Wallace Lima, está dando a aula dele e eu comecei a chorar. Mas por que eu choro? Porque a minha alma sentiu que ali estava a resposta para tudo que eu procurei a minha vida inteira. Era ali. E foi assim, foi algo lindo porque, primeiro, eu recebi resposta para aquilo que eu estava procurando. E eu soube interpretar um sinal. Porque, veja bem, eu estava pegando uma roupa para ir a uma festa. Quando, de repente, alguém chegou e falou, hoje vou ter uma palestra de física quântica. E eu ainda pensei, física quântica? Nunca gostei de física. O que eu vou deixar de ir a uma festa para assistir palestra? Então, foi mais uma missão. A importância da gente perceber e de estarmos atentos aos sinais que a vida nos dá. Eu lembro de uma aula dele, onde eu falava muito sobre sermos observadores. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que eu tive a oportunidade de pôr em prática. Ao invés de me envolver com o problema, de entrar naquele campo de sofrimento, em questionamentos. Não. Sair dessa energia de sofrimento e observar o problema. Então, isso daí foi a primeira coisa que eu pratiquei. Então, isso te traz uma paz, uma tranquilidade e você encontra a resposta também. Por quê? Porque você está fora do problema, né? Então, a gente passa a ser uma observadora. Eu sou mais tranquila, os valores, isso daí mudou muito. O amor incondicional, que de repente é uma coisa que é tão falada ultimamente, amor incondicional. E eu mesmo me questionava, mas o que é isso? Que eu não sinto, eu não achava estranho porque eu não sinto esse amor incondicional. E com o curso, de repente, a visão ampliou e eu sou capaz de sentir o amor incondicional. Estou aprendendo, tá? Porque tudo é eu estou aprendendo. São muitas alterações. É uma transformação, acho que, em todos os sentidos. Então, a branja mental, o emocional, a parte da alimentação, o físico, né? Você se cuidar mais, se gostar mais. Eu sei que, como eu tinha certeza que esse curso era extremamente importante pra mim, e eu peguei o curso com unhas e dentes e comecei a praticar e eu postava, né? E quando alguém postava, eu também interagia. Então, pode ser que por isso, eu abri um espaço dentro disso, né? Eu comecei a interagir muito. O meu objetivo é escrever uma cartilha, não um livro, uma cartilha. Porque com o curso, a minha visão se abriu bastante e eu quero pôr na cartilha. Eu falei, que eu aprendi um resumo da física quântica com o Ho'oponopono e com a EFT, que você pode pôr em prática e curar na sua vida. E esse é o meu objetivo. E esse é o meu objetivo.